Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês o cultivo de duas lindas suculentas pendentes de sol, a Orostachis e a McDougalli. Também quero mostrar para vocês a linda floração destas suculentas. Eu tenho um vaso da McDougalli que está aqui nesse cantinho, onde pega bastante sol e é o local onde as flores já começaram a abrir. Olha que linda que está a floração neste vaso. Quero mostrar outros vasos também que eu tenho aqui da McDougalli para vocês poderem ver. Se ela não pega sol suficiente, ela começa a dar umas coxonilhas nas hastes florais. Essa daqui como pega bastante sol, olha que linda que ela está aqui. Então nesse canto pega bastante sol, fica no tempo e pega chuva também. Olha que linda que são as flores. As rosetas estão bem fechadinhas, tem outras suculentas aqui misturadas também para vocês verem como elas se dão bem, plantadas com outras suculentas. Olha que linda que estão as outras suculentas também. E esse cantinho aqui então é o cantinho de uma parede onde pega bastante sol. E aqui neste outro canto, tenho mais suculentas da McDougalli, as flores ainda não abriram. Aqui já não pega tanto sol como eu mostrei para vocês naquela parede, mas elas estão bem bonitas também. Pegando mais de duas horas de sol por dia já é o suficiente para ela ficar bem bonita e não pegar coxonilhas e pulgões nas hastes florais. Está bem bonita essa daqui também, esse vaso. Também mostrei para vocês de quando eu plantei aqui neste vaso. Vou deixar na descrição do vídeo também de como eu faço o meu substrato. Ultimamente eu só estou usando vermiculita para plantas misturada no substrato. Então no meu substrato tem também misturado esterco de galinha que eu compro na floricultura. Quero mostrar para vocês então agora. Eu vou ver se eu consigo tirar esse vaso para mostrar para vocês como ele está cheio. E tem aqui também em volta deste vaso da suculenta Crassolalvata, a suculenta Jade. Olha que lindeza que está aqui. Faz pouquinho tempo que eu coloquei aqui também. Olha como elas crescem e vão enchendo o vaso. Vão dando várias mudinhas também. Aqui eu consegui tirar para mostrar para vocês como ela fica bem pendente. Então para fazer mudinhas desta suculenta aqui é só tirar uma rosetinha. Deixa eu ver se eu acho uma... Olha para vocês verem como enche o vaso. Quanto mais o rosetinha plantar no vaso, mais rápido enche o vasinho. Aqui eu quero ver se eu consigo mostrar uma rosetinha para mostrar para vocês como é que faz mudinhas. É só soltar uma rosetinha, tirar essas folhinhas aqui. Essas folhinhas que estão secas aqui e só colocar por cima do substrato. Como está aqui assim. Dá uma mexida no substrato e colocar por cima. Aqui então é a Orostachis. A Orostachis a gente planta a mesma coisa. Para vocês verem aqui. A Orostachis também é uma suculenta pendente. Muito charmosa. Algumas estão na dormência. Outras já estão dando flores. Olha. Este vasinho aqui. Olha que lindinha que ela é. Parece que elas são diferentes, mas elas são as mesmas suculentas. Ela entra na dormência e ela fica diferente. Daí ela começa a sair. Na dormência ela muda também. Olha que gracinha que está nesse copinho. As rosetinhas estão bem fechadinhas. Tem uma soltinha aqui em cima. Que é daquela mesma maneira que eu mostrei para vocês da Orostachis. É só pegar e colocar por cima do substrato também que já é uma nova mudinha. Essa aqui eu já vou deixar aqui mesmo. Que aqui também é Orostachis. Vou deixar ela ali. Olha que linda que é a floração. Quando ela dá essa florzinha, ela morre. Essa partezinha aqui, tá? Ela vai secar. Mas antes ela já deu várias mudinhas ali no potinho. Tem várias mudinhas. E olha que delicadeza. Que é a flor. Não é muito charmosa? Aqui então tem um outro vaso. De mais McDougalha aqui, ó. Misturada com esse vaso da Kalanchoe Kinky Hatch, ó. É uma queridinha que eu tenho aqui em muitos vasos, ó. Aqui então, também já começou a abrir algumas flores. Aqui embaixo. Ó, está bem bonita. Quero mostrar em outros vasos que tem aqui também. Na McDougalha. Olha que lindeza que tá esse vaso aqui também, ó. Encheu esse vaso, ó. Olha que linda. Parece graminha. Eu vou colocar, então, aquela que eu tirei, ó. Essa daqui que eu tirei da McDougalha. Vou colocar aqui, ó. Neste vasinho. Ó. Ó. Só colocar assim, ó. Por cima do substrato, ó. O substrato tá bem soltinho. Até tem vermiculita para plantas misturada nesse substrato. Tem também orostaxi junto misturado aqui. Ó que bonito que fica as suculentas, ó. Fica um mix de suculentas. Olha que lindinha. E a rega aqui das minhas suculentas eu faço duas vezes na semana ou sempre que o substrato está seco. E aí, vocês gostam também dessas duas suculentas pendentes? Deixe aqui nos comentários. E também deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu gosto muito de saber até onde chegou o meu vídeo. Aqui, eu moro no estado do Rio Grande do Sul. E qualquer dúvida também que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. E se você ainda não é inscrito aqui no Jardim da Marisol, se inscrevam e sejam sempre todos muito bem-vindos. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz. Tchau. 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 Tchau.